MÚSICA 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 Obrigado por assistir. Máralekari Lekhit Faria Valshármá National Association for the Blind Anandjandi Neto Dharapur na Pekhađa me Riovinling Youjanánao Adivasi Samaj Dwarath Virodh Saravadat Rashna Nezahaheta Gendriye Mandriyone Thaili Rajwa Theragama Jairmaangu Bishmahar Banda Halaki Ther 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 Khaadavedvahu Achan Tantra Goresh O que é isso? . 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 Obrigado. E aí 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 E aí